A receita de hoje é bolo de milho no liquidificador. Prático, rápido e muito saboroso. Bata no liquidificador 4 ovos inteiros, essência de baunilha, açúcar refinado, leite integral, o óleo e o mais gostoso ainda, o milho. E para finalizar aqui, coco ralado. E agora é só bater tudo até ficar homogêneo. Agora a gente coloca num bol todo o líquido da massa que foi batido no liquidificador. Eu tenho aqui o flocão, a pitadinha de sal e o fermento em pó. Agora nós vamos misturar bem devagarzinho com o fuê. Tem que ser dessa forma mesmo, ó. Porque nós vamos estar hidratando esse flocão. E agora nós vamos deixar essa massa descansar por 8 minutos para hidratar. Olha, uma forma aqui de furo central de 22 centímetros. Eu untei com margarina ou manteiga, caso você queira. E aí coloquei fubá. E o nosso flocão, que eu tinha colocado. Esperei aqui 5 a 8 minutos para que ele fique bem hidratado. E agora nós vamos colocar aqui na forma. É uma massa que você vê, ela é líquida. Mas depois ela vai ficar maravilhosa no forno. Olha, você pode, é opcional, mas fica maravilhoso se você, olha, colocar um pouco em flocos. Não precisa ser muito. Depois ele fica maravilhoso quando assa. E agora levar ao forno. A 180 graus. De 35 a 40 minutos. E agora o nosso bolo já está pronto. E vamos ver como ficou essa delícia por dentro. Muito macio, né? E olha aqui o nosso bolo de milho. Gostoso, fofinho, saboroso. E o melhor de tudo, sem glúten. E aí